A nossa culinária de hoje é isso aqui, biscoitos de polvilho doce, que vai manteiga, mas vai banho também. Esse é o diferencial e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, mostram a massa! Esse biscoito vai manteiga ou pode ser margarina, mas vai banho também. Esse é o diferencial. Você vai pensar assim, nossa, mas vai ficar gorduroso, né? Não, não fica. Uma que eu não suporto. Então, quatro gemas, duas xícaras de açúcar, duas colheres de manteiga. Por aí, viu? Banha. Deixa tudo fora, tá? Da geladeira, para pegar o ambiente, porque se estiver gelado, daí você faz o seguinte. Daí você dá uma esquentadinha, né? Derrete. Desmancha. Você percebeu que não vai leite, né? Então, vamos começar com esse pouquinho do polvilho. Cuida, viu? Porque pode fazer uma nuvem aí, né? É muito fácil você sair bem branquinho da cozinha com o polvilho. Então, você coloca, vai colocando o polvilho aos poucos, tá? Daí mexe, daqui a pouco, mão na massa. Então, mais um pouquinho. Já vou colocar nosso fermento em pó. Você vai mexer bem, bem mexidinho. Aqui eu vou colocar um pouquinho de farinha. Aqui está. E agora, nós vamos colocar um pouquinho de trigo. Dá uma massaginha legal, né? Massa pronta. Levemente. E vamos fazer tiras. Eu untei a minha forma com óleo e farinha de milho. Você unta do jeito que você quiser. Com farinha de arroz, com farinha de trigo. Fique à vontade, tá bom? Biscoitinho delicioso para tomar um cafezinho com as amigas, né? Faro de lado. No café da tarde. Agora, levar para assar. A nossa culinária está concluída. Nosso biscoitinho de polvilho doce que vai manteiga e vai banha. E é uma delícia. Delicioso, gostoso. E tenho certeza que se você fizer em casa, todo mundo vai agradecer. Eu vou experimentar um. Eu já comi, sabe? Uns dois. Mas... Vou experimentar um para você ver a delícia disso aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu volto na próxima oportunidade com mais uma culinária para vocês. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto